Olá pessoal, hoje meu estúdio aqui é diferente porque eu tô no chão da cozinha, é o único lugar que eu encontrei para poder focar bem a imagem dessa planta para vocês por causa da luz do sol aqui que hoje está atrapalhando. Olha só, essa daqui é a minha oscularia deltoides, tá? É uma suculenta do gênero oscularia esse nome oscularia ele vem do latim osculum, que significa pequena boca, porque ela tem essa estruturazinha aqui ó, que parecem pequenas bocas e na ponta das folhas tem uma serrinha e essas serrinhas parecem dentinhos e o verde dela pessoal, olha só, isso daqui é a folha da adênio, adênio obeso né, que eu trouxe para vocês fazer uma comparação, é um verde, esse verde aqui da adênio é um verde bem forte né, um verde esmeralda e o verde da oscularia é um verde azulado, acinzentado, alguma coisa assim. Aí aproveitando que ela tá com flores né, pra mostrar pra vocês as flores da oscularia deltoides, é um rosa pálido com o centro né, o miolinho amarelo e o legal é que essas flores elas são perfumadas, é uma das suculentas com flores perfumadas, é um perfumezinho bem suavezinho, mas é perfumado tá, aí as flores ó, elas saem na extremidade dos galhos, dos galhos dela, mas não é no centro, no meio das duas folhas não, é sempre aqui na folhinha, no meio, na chamada axila da planta né, da folha ali. O que mais? Sim, aí ela é sempre originária ali do sul da África, é uma espécie originária do sul da África e a principal forma de propagação dela é estacas, porque ela é uma suculenta com um crescimento muito rápido tá, e é arbustiva, então você vem aqui, corta aqui um galho e enterra pelo menos uma das gemas que seria aqui aonde saem as duas folhas, que é de onde vai enraizar, pode ser também propagada por sementes tá, só que por sementes é, eu quero lembrar pra vocês que qualquer suculenta propagada por sementes o crescimento é muito lento e ela também pode ser propagada por folhas, mas é mais conveniente propagada por estacas, já que ela tem um crescimento muito rápido, você consegue retirar uma estaca da planta né, bem facinho. A terra que eu uso pra ela é a terra clássica para suculentas, que é uma terra com uma boa drenagem e as regas é uma rega também clássica para suculentas, que é aquela rega que a gente rega bastante né, e espera que a terra seque completamente para regar de novo. Quanto à exposição dela ao sol, a minha, ela passa o inverno dentro de casa, aqui né pessoal, mas no caso de vocês que tiver em um local que faça um inverno que não vai abaixo de 10 graus, ela pode ficar fora o ano inteiro. Aqui, agora a gente tá no começo da primavera, mas tem chovido bastante, e aí com as chuvas de noite a gente chega a 3 graus, ou seja, é muito frio pra ela. Eu fiz o teste de colocar ela fora, já nessa primavera, mas ela fica com as folhas bem molinhas tá, ou seja, ela sofre bastante com o frio. Então, ela tem que tá assim ó, bem dura, se vocês conseguem perceber como eu toco ela aqui ó, não cai nada, bem dura tá, as folhas bem durinhas também. A gente aperta a folhinha aqui, é bem durinha, porque se a folha tiver molinha, você aperta e ela for bem molinha, pode ser ou porque ela levou sol demais e precisa de água pra conseguir suportar esse sol forte, ou se não aqui no meu caso, né, por causa do frio, mas ela bem durinha, dentro de casa tá bem durinha, e ela floresce toda a primavera e o verão. Então, essas flores secam e vai sempre nascendo flor nova, porque vai saindo botões aqui nas extremidades dela. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de ver aqui hoje os cloriodeltoides e as florzinhas dela. E um grande abraço pra vocês. Tchau! Tchau!